A música de Amy Winehouse conquistou o coração de milhões. Seu álbum Back to Black ganhou diversos prêmios e vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. Sua voz emocionante, a honestidade de suas letras e sua personalidade pé no chão conquistaram o coração de milhões. Mas às três da manhã, no dia 23 de julho de 2011, Amy Winehouse é encontrada morta no quarto de seu apartamento em Camden, norte de Londres. No laudo final, o médico legista apontou intoxicação por álcool. Todo mundo sabia que a Amy Winehouse tinha passado por uma longa luta contra vícios. Mas nas semanas antes de morrer, ela havia feito um grande progresso. Ela estava sóbria de drogas e estava combatendo sua dependência de álcool. Então, por que a Amy Winehouse iria beber até a morte desse jeito? O Dr. Jason Payne James é um especialista em medicina forense e legal reconhecido internacionalmente. Trabalhou para a Agência Nacional do Crime, para a Polícia Metropolitana e em forças-tarefa governamentais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ele forneceu as provas dos casos de Sun e de Baby Pea. A partir das informações reveladas pela autópsia, evidências do inquérito e testemunhas oculares, vou fazer uma investigação dos últimos dias e horas da vida de Amy Winehouse. Como o álcool a matou e será que esse foi o único fator em sua morte? 18 de junho de 2011. Belgrado, Sérvia. Cinco semanas antes de sua morte, Amy Winehouse e sua banda estão prestes a subir ao palco para o primeiro de 12 shows pela Europa. Sob pressão intensa e em meio a uma série de shows desastrosos, a carreira de Amy está em crise. A Amy esteve num lugar realmente sombrio, passou por uns maus bocados, era perseguida por demônios. Sua vida pessoal tem sido um desastre. E essa é a prova de fogo, o primeiro show legal em muito tempo e ela precisa silenciar os críticos de uma vez por todas. Eu já estou indo. Ela se esforçou muito para voltar a fazer turnês e por causa disso, nós tínhamos esperanças de que fosse um retorno definitivo. A gente realmente acreditava que ela estava melhorando. Mas foi um desastre e as imagens mostram Amy alcoolizada e sem condições de cantar. Foi um caos. Era um nível muito grande de caos e não dava para continuar. Tocamos por mais de uma hora, mas não terminamos nem uma música. E foi uma grande decepção, foi devastador. Southgate, norte de Londres, 1997. O talento de Amy apareceu muito cedo. Ela começou a compor músicas com 14 anos. Com 16 anos, ela era vocalista da Orquestra Nacional Jovem de Jazz e assinou com o empresário musical Simon Fuller. Minha música é a única área da minha vida onde eu sou completamente confiança e ameaçado tudo, sabe o que eu quero dizer? Então, sim. Amy ganhou notoriedade em 2003, com apenas 20 anos, com seu primeiro álbum, Frank. Ela tinha um nível genial e um talento extremo. Às vezes, nos ensaios, ela chegava a chorar porque a música estava linda. É uma música atemporal que faz rir e chorar. Foi isso que Amy fez. A música é a coisa mais influência da minha vida toda e será, sabe, até eu morrer. O talento de Amy ficou claro na faixa título do seu segundo disco em 2006. Seu penteado de cabelo original e o estilo inspirado nos anos 50 se tornaram reconhecidos no mundo todo. Olhando para Amy Winehouse, a primeira coisa que notamos é o cabelo bem volumoso em cima e suas tatuagens. Ela fez cirurgia plástica nos seios. Tudo isso sugere alguém muito consciente com o próprio corpo e muito consciente da imagem que quer projetar para outras pessoas. Mas o estilo único de Amy e seu sucesso imenso foram ofuscados por um gradual abismo de vícios. Surtos violentos, comportamentos bizarros e clínicas de reabilitação se tornaram uma obsessão nacional. Ela era muito emotiva, muito sensível. Isso a deixava muito exposta, principalmente quando ficou famosa e não sabia mais o que era real e o que não era. Ninguém no mundo suporta essa fama toda com tanta atenção, ao ponto de não conseguir nem respirar quando saia da sua própria casa. Ela não tinha sido feita para ser famosa. Ela nunca ia conseguir lidar bem com a fama. 22 de junho de 2011, Candentown, Londres. Um mês antes de morrer, Amy Winehouse volta para casa depois de sua performance desastrosa na Sérvia. Sua turnê pela Europa é cancelada. Ela nunca mais faria uma performance em público. Foi um choque muito grande para ela. Ela sabia o que estava acontecendo e era muito difícil para ela se resolver com aquilo. Quatro semanas depois, Amy Winehouse é encontrada morta. Os resultados dos testes forenses conduzidos durante a autópsia são reveladores. Sobre o relatório toxicológico, a primeira coisa que percebi é que a Amy estava tomando uma droga chamada Librium. O Librium é uma das drogas chamadas de benzodiazepínicas e é usado no tratamento de dependência de álcool e também usado para tratar sintomas de abstinência alcoólica. Então é estranho porque, por um lado, a Amy morreu de intoxicação por álcool, mas, por outro lado, ela estava tentando ativamente controlar sua recuperação. Há outros sinais de que Amy Winehouse estava tentando abandonar os vícios e mudar de vida. Ela tinha um novo namorado, que não estava se aproveitando da fama dela. Ele tinha a carreira dele e a criatividade dele influenciou a dela, então estava compondo de novo. Ela estava fazendo planos para o futuro. Eles iam para Santa Lúcia para comemorar o aniversário dela em setembro. Chegaram a falar de casamento. Há evidências consideráveis sugerindo que a Amy estava realmente tentando lidar com o vício em álcool e que havia muitas coisas positivas na vida dela. O que então mudou e que a deixou relapsa a ponto de beber até morrer? Amostras de sangue foram submetidas a testes toxicológicos. Os resultados surpreenderam. Amy Winehouse tinha um nível de álcool no sangue de 416 mililitros por cento. Isso é mais de cinco vezes o limite para beber e dirigir. O álcool é absorvido na corrente sanguínea e passa para o cérebro, onde tem um efeito tóxico direto no centro respiratório, causando depressão respiratória e cessando a respiração. Dois ou três minutos depois, o coração para. O oxigênio para de chegar ao cérebro e a pessoa morre. Mas a morte de Amy Winehouse é um mistério. Por um lado, ela estava tomando o Librium para combater os efeitos da dependência de álcool, mas também sabemos que morreu de intoxicação alcoólica. Então, o álcool foi a única causa da sua morte ou houve outros fatores relacionados? Testemunhas oculares revelam uma pista intrigante. No dia em que o corpo de Amy foi encontrado, havia vômito na privada do banheiro. Seria um sintoma de seu alcoolismo ou de alguma outra doença? Quinta-feira, 21 de julho de 2011. Kandan, zona norte de Londres. Dois dias antes de morrer, Amy Winehouse está em casa com seu segurança particular, Andrew Morris. Ela gostava de hambúrguer e de curry, comida chinesa, asiática, tailandesa. Ela nunca foi muito de comer salada, não ligava para o saudável. Se tivesse um frango com curry no prato, estava tudo bem. O amor por comida com alto teor de colesterol esconde um problema maior. Evidências do inquérito revelaram que a Amy tinha problemas com bulimia. Bulimia é um distúrbio alimentar, quando as pessoas exageram na comida e depois tentam controlar o peso, se autopurgando, seja com laxantes ou com repetidas induções de vômito. Southgate, norte de Londres, ano 2000. Amy Winehouse tem 17 anos. Ela tinha um novo grupo de amigos e fazia muita festa. Ela comia e as meninas vinham de novo e ela comia. Se lambuzavam, comiam porções duplas. Ao mesmo tempo, como eram adolescentes, se preocupavam com o que iam aparecer no dia seguinte. E aí tiravam do corpo. Vomitando, continuavam magras no dia seguinte. Geralmente, as meninas, quando crescem, elas param de fazer aquilo. A Amy, não. Ela comia muito, de tudo o que queria, o dia inteiro. E vomitava, vomitava a noite toda, para ficar quase sem comer por uns cinco dias depois. Ela consumia gomas para ter açúcar. E aí, comia de verdade só na semana seguinte. A bulimia tem o potencial de causar problemas de saúde sérios. Isso inclui rupturas no estômago, danos no esôfago e perda catastrófica de químicos chamados sais minerais. Sais minerais, como sódio e potássio, geram energia, contraem os músculos e transportam fluidos pelo corpo. Vomitar pode causar desidratação e perda de sais minerais. Isso pode levar a arritmia e até insuficiência cardíaca. Amy Winehouse tinha bulimia. E por isso podia ter um distúrbio de perda de sais minerais. Ela também tinha bebido e sabemos que tinha níveis altos de álcool no sangue. Essas duas combinações podem ter afetado suas funções cardíacas e podem ter feito seu coração parar. Sendo assim, será que a bulimia pode ter contribuído para a morte de Amy? Seu irmão Alex acredita que essa tenha sido a causa direta. E um de seus estilistas está convencido de que Amy morreu por uma combinação de bulimia e álcool por conta da pressão extra que o distúrbio alimentar causava em seu corpo. Sua médica responsável declarou ao inquérito que apesar de sofrer de bulimia, Amy recusava ajuda psiquiátrica, pois temia que isso afetasse sua criatividade. Essas fotografias da Amy foram tiradas cerca de três dias antes de sua morte. Ela parece feliz, saudável, sem sinal de subnutrição. Na minha opinião, dificilmente a bulimia leva à morte. Pode ser só um indício de problemas mais graves, então precisamos investigar mais pistas. Sexta-feira, 22 de julho de 2011. O dia antes da sua morte. Kanden Square, norte de Londres. Às duas da manhã, a mãe de Amy, Janice, vai visitá-la. Como ela está? Ela não vê a filha há semanas. Acorda, Amy. De acordo com o relato de Janice do ocorrido, Amy estava dormindo. Vamos lá. Vamos trocar de roupa. Ela disse que o guarda-costas de Amy, Andrew, deu banho nela e a vestiu. Janice disse ter esperado por meia hora até que Amy foi carregada para o andar de baixo. Ela disse que a filha estava exalando álcool e que o cheiro saía de todos os poros. Amy mal podia falar. Fica claro que 24 horas antes de morrer, Amy já estava bebendo há algum tempo, apesar do esforço para ficar sóbria e apesar de saber os riscos. Ok, amor. No laudo do inquérito, a médica da Amy disse ao investigador Adverti a Amy muitas vezes ao longo do tempo que a acompanhei sobre os efeitos que o álcool pode ter no corpo, incluindo depressão respiratória e morte. Então a Amy estava consciente dos riscos a que se expunha quando bebia, mas por algum motivo ou ela não queria ou não conseguia seguir os conselhos da médica. Outras evidências sugerem que o alcoolismo e a bulimia de Amy eram sintomas de um problema muito mais grave. Quando ficou famosa e sua luta contra os vícios se tornou de conhecimento público, Amy era perseguida por paparazzi. As fotografias revelam um padrão de comportamento profundamente perturbado. Então temos essa foto do dia 20 de março de 2008 e ela mostra uma parte do braço esquerdo da Amy. E aqui podemos ver uma série de machucados pequenos, superficiais e provavelmente recentes. Nessa outra foto do ano seguinte, dia 6 de agosto de 2009, o mesmo braço. O lugar dos machucados está cicatrizado, mas vemos outros parecidos em outra parte do braço. Isso é um tipo muito comum de automutilação. Na maior parte do tempo, ela fazia os cortes quando estava frustrada e triste. E, claro, esses cortes sempre eram em lugares onde ninguém poderia ver. Então não era um pedido de ajuda. Era uma coisa que ela fazia para ela mesma. Todos os dias ela fazia algum tipo de automutilação. Pessoas que se automutilam dizem fazer isso por motivos diferentes. É um jeito de lidar com a ansiedade, ou lidar com a frustração, a mágoa, a raiva, ou só melhorar a dor. A raiz do problema de Amy vinha da infância, de um trauma que mudou sua vida. Ela era muito moleca, não se importava de sair para subir em árvores e machucar os joelhos. Não era de usar vestidos e se enfeitar. Viveu bastante a infância. Travessa e ousada, Amy teve uma infância feliz. Mas em 1992, aos nove anos, sua vida se tumultuou quando o pai saiu de casa para viver com outra mulher. A saída do Mitchell Winehouse da casa da família foi devastadora para a Amy, porque isso nem passava pela cabeça dela. Uma hora o pai estava lá e de repente não estava mais. Ele foi o primeiro homem que ela amou e que deixou a casa da família para outra mulher. Como toda criança, Amy não entendia por que aquilo estava acontecendo. E provavelmente se culpou. Ela pode ter pensado que se tivesse feito alguma coisa diferente, o pai teria ficado. E eu acho que as crianças sentem profundamente a rejeição, a perda e o abandono. Isso deve ter deixado uma ferida muito profunda e eterna que a Amy carregou pelo resto da vida. Mais tarde, Amy explicou em entrevistas reveladoras que ela frequentemente usava sua música para lidar com sentimentos difíceis. O pai dela, Mitch, mantinha contato regularmente. Mas o trauma do abandono pode ter sido o gatilho dos comportamentos destrutivos. No ano em que o pai foi embora, Amy experimentou a automutilação. A Amy tinha nove anos. Isso é muito, muito cedo para começar esse tipo de comportamento. E sabe, às vezes eu me pergunto se isso foi um jeito dela não mostrar para ninguém que estava sofrendo tanto e não culpar ninguém além de si mesma e trazer isso para dentro como uma forma de lidar com uma dor tão profunda, mas em segredo. Aos 15 anos, Amy fez a primeira de suas muitas tatuagens. Mas isso também era uma forma de automutilação, como ela revelou em uma entrevista anos mais tarde. É uma forma de sofrer por coisas que significam muito para mim. Na verdade, eu gosto da dor. Para mim, ela é libertadora. Quanto mais famosa a Amy ficava, mais intenso se tornava seu comportamento autodestrutivo. Em 12 de fevereiro de 2008, Amy ganhou cinco Grammys. Foi um grande momento de sua carreira. Mas na vida pessoal, a automutilação estava saindo do controle. Três semanas... 24 de janeiro de 2008, norte de Londres. Três anos antes da morte de Amy. A gravadora de Amy ameaça parar de trabalhar com ela, a menos que vá para uma clínica de reabilitação. O pai dela diz que vai levá-la para um hospital particular. Eu já falei, para esse carro! Ela surtou, entrou em pânico e começou a chutar e gritar, fazendo um escândalo, ameaçando até se matar. Amy repete a ameaça no hospital. É feita uma tentativa para detê-la em internação compulsória, mas os médicos acreditam que ela não é um perigo para si mesma. Então, ela é liberada. Eu não quero! Vai, me leva embora daqui! A Amy teve uma longa história de comportamento autodestrutivo e perturbado, bulimia, automutilação e ameaças suicidas. Então, será possível que ela tenha se empenhado tanto em se destruir, que bebeu de propósito até causar sua morte? Sexta-feira, 22 de julho, 6 da tarde, Kandan Square, norte de Londres. Amy, como você está? Menos de 24 horas antes de sua morte, a médica de Amy, doutora Cristina Romet, a visita em casa. A Amy disse para a médica dela que não queria morrer, que estava fazendo planos, queria sair de férias em Santa Lúcia para comemorar o aniversário que estava namorando, que falaram em casamento, que a vida dela estava voltando para o lugar. A última coisa que pensava era em suicídio. É, eu sei disso. Outros relatos também sugerem que Amy estava se sentindo bem. Um dia antes da médica visitá-la, ela havia ligado para o amigo, compositor e produtor, Stefan Skarbek. Ela disse que estava fazendo algumas músicas, trabalhando em coisas bem antigas que a gente tinha feito, só relembrando um pouco. E aí também falamos dela estar namorando, e outras coisas, sabe? Ela parecia estar muito feliz. Muito feliz mesmo. Todas as evidências do inquérito sugerem que Amy não tinha a intenção de se matar. A polícia não encontrou nenhuma circunstância suspeita na cena de morte. Não há evidência de que a automutilação tenha tido influência direta. O legista apontou má sorte no veredito. Então, por que Amy foi encontrada morta? Sexta-feira, 22 de julho de 2011, Cannon Square, norte de Londres. Dez da noite. Uma noite antes da morte de Amy. De acordo com o guarda-costas, Andrew Morris, Amy está em casa assistindo filmes. Apesar de ter bebido, ele diz que ela parece estar normal. Mas evidências do inquérito trazem uma contribuição importante e uma pista sobre um lado obscuro da vida pessoal de Amy. A médica dela, a doutora Cristina Romet, revelou que a Amy já havia usado maconha, heroína, crack e cocaína. Cada uma dessas drogas, em combinação com o álcool, pode potencialmente levar à morte. A questão é se Amy havia voltado a usar uma ou todas essas drogas de novo. A relação de Amy com as drogas era de longa duração. A Amy tinha 15 anos quando começou a experimentar drogas recreacionais. Ela começou com a cannabis e depois foi para o fumo, de fato. Assim que ela mudou para o candem, livre da pressão dos pais, isso foi para outro nível, mas ainda não tão grave. Entrar para a indústria da música com acesso a bebida e drogas muito mais fácil é tentador para alguém com o perfil dela. Ela teve acesso ao excessivo. Em 2005, um ano após o lançamento do primeiro disco, Amy, de 21 anos, conheceu Blake Fielder Civil. Eles começaram um relacionamento que intensificou dramaticamente o uso de drogas dela. O Blake Fielder Civil era um tipo de sobrevivente do candem. Ele tinha presença por ali. Ele dizia para todo mundo que estava no meio musical quando na verdade só tinha trabalhado de faz de tudo num clipe da Lily Allen. Não era um amor normal, era obsessivo. Definitivamente obsessivo. Sabe, ela queria ser ele. E as tatuagens, o jeito que ela começou a falar, o sotaque até mudou. Há algumas características nas relações que a Amy teve com os homens que parecem ser muito intensas e intempestivas. E vão de um amor romântico, idealizado, quase que um pedestal ao outro extremo, que é quase que desgosto e desvalorização. Ela não queria mais estar com ele. E pareciam passar de um extremo ao outro o tempo todo, muito intensamente. O relacionamento turbulento foi um estímulo para as composições de Amy. Ele foi a inspiração para o disco Back to Black, que fez dela uma estrela. Mas Blake Fielder Seville já era usuário de drogas e teve um papel decisivo no caminho de Amy para a dependência. Abril de 2007. Quatro anos antes da morte de Amy, leste de Londres. Em um hotel com Blake, Amy usa heroína pela primeira vez. Em semanas, ela está viciada. Eu costumava acordar ela. E assim que ela abria os olhos, ela levantava, preparava a heroína e usava. E essa era a primeira coisa que ela fazia no dia. Ela via coisas que não eram reais. Ela ficava paranoica com coisas que não existiam. Fielder Seville confessou mais tarde que havia apresentado a heroína a Amy. Heroína é uma droga ilegal e altamente viciante. É muito disponível na rua. É processada da morfina, que por sua vez é derivada de flores de papulas. Na rua é misturada com várias outras substâncias, como açúcares, amidos e leite em pó. Quando a heroína é fumada, moléculas opiárias se ligam e ativam receptores no sistema de recompensa cerebral. Os estímulos liberam a produção de dopamina, que causa a sensação de prazer. O uso de qualquer droga classe A traz risco de overdose. E com o consumo de heroína, o álcool e sedativos como o Librium, o risco só aumenta ainda mais. Será que Amy havia usado outras drogas além do álcool na noite de sua morte? Sexta-feira, 22 de julho de 2011, 11h30 da noite, Kanden Road. Me dá alguma coisa. Eu preciso usar alguma coisa. De acordo com o depoimento de um homem chamado Tony Azopard, ele e Amy estão no banco de trás de um táxi. Esse cara disse ter ligado para um traficante em Hampstead. E que ele e a Amy foram de táxi para lá, onde a Amy comprou 1.200 libras de crack, cocaína e heroína. Foi relatado que Amy deixou Azopard em Airtway, zona norte de Londres, antes de voltar para casa na madrugada do sábado. A família de Amy negou que isso tenha ocorrido, mas seu consumo de crack era publicamente conhecido. As pessoas não percebiam que ela estava muito doente e precisava de ajuda. E ninguém estava ajudando. Fumar crack regularmente pode causar um monte de efeitos negativos. Os efeitos psicológicos incluem ansiedade, paranoia, comportamento bizarro. Os efeitos físicos incluem epilepsia com convulsões ou ataque cardíaco. A combinação do crack com outras substâncias, incluindo o álcool, pode ser ainda mais perigosa. Quando o álcool e cocaína são consumidos juntos, eles produzem uma terceira substância tóxica chamada de cocaetileno. O cocaetileno pode aumentar a chance de convulsões, ataques cardíacos e até derrames. Amy já tinha passado por uma experiência de quase morte misturando drogas e álcool uma vez. 6 de agosto de 2007, Kandan Square. Ela brincava com a morte o tempo todo. Os dias mais excessivos, eu diria que os piores, eram quando ela ficava em festa seis dias seguidos e não parava para dormir. Ela chorava dormindo e era horrível ver aquilo. Porque ela obviamente não estava sóbria. Ela chorava muito durante a noite toda. De acordo com uma fonte anônima citada num jornal nacional, depois de três dias usando vodka, heroína, cocaína, metanfetamina e cetamina, Amy sofreu uma convulsão. Algumas convulsões causam morte súbita. Uma possibilidade pode ser o refluxo de conteúdos do estômago nas vias respiratórias. Isso pode causar depressão respiratória e parada respiratória. A mesma coisa que o médico forense concluiu que matou a Amy. Amy relatou ter sofrido ao menos quatro convulsões ao longo do ano seguinte. Será que as drogas e o álcool teriam causado uma overdose? A autópsia mostrou que não havia nada sólido no estômago na hora da morte. E o teste toxicológico mostrou que não havia drogas ilegais no corpo dela, o que certamente indica que não havia consumo recente de drogas ilegais nem nos dias anteriores à morte dela. Não havia objetos usados no consumo de drogas na casa dela, e no inquérito a médica disse que ela não havia consumido drogas ilegais em dois anos. Então, apesar das drogas ilegais estarem presentes em grande parte da vida da Amy, não há nenhuma evidência de que as drogas ilegais tenham feito parte da morte dela. Como resultado dos boatos a seu respeito, Tony Azopardi foi interrogado pela polícia sobre seu envolvimento, mas não foi acusado de nenhum crime. 23 de julho de 2011, 4 da manhã, Kandan Square. De acordo com testemunhas ouvidas no inquérito, o guarda-costas Andrew Morris está em seu quarto e ainda ouve Amy no andar de cima. Desse ponto em diante, a sequência exata dos fatos é desconhecida. Em um dado momento da madrugada, Amy vai ao banheiro e vomita. Ainda toda vestida, tira os sapatos e deita de bruxos na cama. 23 de julho de 2011, Kandan Square. Amy! De acordo com seu depoimento, às 10 horas da manhã, Andrew olha para Amy. Ele acha que ela ainda está dormindo, então decide deixá-la descansar. Amy! Amy! Às 13 e meia da tarde, Andrew volta ao quarto e percebe que ela não se mexeu. Amy! Amy! E não está respirando. Uma ambulância! Kandan Square, rápido! Singer Amy Winehouse has been found dead in her London home. Estava em todos os jornais e foi um choque absoluto. Por que você fez isso? Tinha tanta coisa boa na vida? Um sentido para ela? Acho que todos nós sabíamos que esse dia ia chegar. Mas nenhum de nós queríamos que esse dia chegasse. Eu queria vê-la, sabe? Me despedi dela de verdade. E quando a gente chegou na casa, caramba, era uma grande cena de crime e ninguém podia entrar na casa. Então, nem a última lembrança da Amy foi o corpo dela dentro de um saco preto. Enquanto as notícias da tragédia se espalhavam, o mundo esperava que os investigadores explicassem por que a vida de um dos talentos mais brilhantes da música terminava tão cedo. Ninguém esperava as revelações que seguiriam. Escondidas nos depoimentos do inquérito, há evidências de uma condição mental não diagnosticada, de que ninguém tinha conhecimento. Nem mesmo a Amy Winehouse. Há evidências de que Amy estava tentando combater o alcoolismo. O resultado toxicológico mostra que ela estava tomando uma droga chamada Librium para cuidar dos efeitos da abstinência e do vício. Mas assim como todas as drogas, o Librium pode ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais do Librium podem incluir confusão, perda de coordenação, sonolência e convulsões que podem ser fatais. Em doses muito altas, o Librium pode causar depressão respiratória, a causa da morte de Amy. Depressão respiratória causada por tranquilizantes como o Librium foi um fator decisivo nas mortes de Marilyn Monroe e Judy Garland. E pesquisas recentes mostram que houve mais de 17 mil mortes relacionadas a tranquilizantes nos últimos 50 anos. Será que os efeitos colaterais da medicação contra a abstinência alcoólica de Amy podem estar ligados à sua morte? O Librium só é fatal se tomado em doses muito grandes. Segundo o inquérito, foram encontradas pequenas quantidades de Librium no corpo da Amy. O Librium não parece ter tido qualquer influência na morte dela. Porém, mais depoimentos ouvidos no inquérito trazem evidências novas. A médica dela declarou que Amy tinha começado a beber de novo no dia 20 de julho, depois de duas semanas de abstinência. E que disso seguiu um hábito regular de períodos de abstinência sem álcool, seguidos de consumo abusivo. Isso é uma peça-chave desse caso. O consumo abusivo depois de períodos de abstinência é muito arriscado. O que antes era um nível seguro de álcool passa a ser inseguro, trazendo risco potencial de depressão respiratória e morte. As 48 ou 72 horas bebendo depois de um período de abstinência são, no meu ponto de vista, o que matou Amy. Ela teve uma parada respiratória, ficou inconsciente e não acordou mais. Mas por que ela teve essa recaída? A resposta está escondida nos detalhes dos depoimentos do inquérito. A médica de Amy, doutora Christina Romert, revelou que no ano antes de sua morte, Amy havia sido examinada por um psiquiatra e um psicólogo e foi recomendado que ela iniciasse uma terapia comportamental dialética. Terapia comportamental dialética é um programa de tratamento feito para ajudar pessoas a dominarem emoções destrutivas e aprenderem diferentes formas de lidar com elas para viverem uma vida mais positiva. É a revelação que o doutor Penn James estava procurando. O mais importante é que a terapia comportamental dialética foi especialmente indicada para tratar uma condição mental grave chamada de transtorno de personalidade borderline. E a possibilidade de que a Amy Winehouse tivesse personalidade borderline altera completamente o meu entendimento de sua morte. Pessoas com transtorno de personalidade borderline frequentemente apresentam reações extremas a traumas como abandono na infância. Elas são conhecidas por terem comportamentos impulsivos e perigosos com frequência, como uso abusivo de substâncias, uso de álcool e alimentação compulsiva. Elas podem ter comportamentos recorrentes como automutilação, cortes e ameaças de suicídio. Elas podem ter um humor intenso e variável que dura de poucas horas a poucos dias. Elas podem ter sentimentos crônicos de vazio e tédio. Elas podem ter um padrão de relacionamentos intensos e intempestivos com amigos e pessoas amadas. Você também. Elas podem ter surtos intensos e inadequados de raiva ou dificuldade de controlar essa raiva. Não, Amy! Para ser diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, o paciente deve ter um padrão recorrente de pelo menos cinco dos sintomas que descrevi. A Amy com certeza parece apresentar ao menos cinco desses sintomas. Então, acredito que é muito provável que Amy estivesse sofrendo de transtorno de personalidade borderline. Isso com certeza traz outro ar para o que aconteceu com a Amy, porque pode ser que os comportamentos estivessem fora de controle e ela não entendesse muito bem o que estava vivendo. Ela provavelmente sentiu que era muito turbulenta com frequência. E isso pode ter sido muito sintomático do porquê ela morreu tão jovem. As causas do transtorno de personalidade borderline ainda não foram completamente compreendidas. É frequente não haver diagnóstico ou haver diagnóstico errado. Amy foi uma entre 620 mil pessoas que sofrem dessa condição no Reino Unido e ela recusou repetidamente aceitar qualquer tratamento psiquiátrico. Eu acho crucial que essas pessoas tenham o apoio correto para lidar com os sintomas, para que possam ter um fim melhor do que esse. Mas o que é tão triste e trágico no caso da Amy é que ela não chegou a ter apoio, ela não buscou isso, ela não queria ajuda. E as coisas acabaram trágicas para ela. O que todo mundo precisa entender da Amy é que ela não queria ajuda. Ela era feliz do jeito que as coisas estavam, porque era a única forma dela conseguir escapar de tudo o que estava acontecendo ao redor dela. E há ainda uma ironia do destino. O acaso pode ter influenciado nas condições que a levaram à morte. Deitar de barriga para baixo pode comprometer a respiração, comprimindo o peito e talvez obstruindo a boca e o nariz. Se a Amy não estivesse nessa posição, possivelmente teria sobrevivido. O nome dela estará para sempre entre os grandes ídolos das próximas gerações. Ela é mesmo uma lenda. Ela continua o legado de grandes cantoras como Billie Holiday e Ella Fitzgerald. E isso será eterno. As pessoas sempre vão lembrar dela por isso. Versão Brasileira Vox Mundi Potato Tampou었다 Tampou 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 Legenda Adriana Zanotto